Estamos de volta com o Papo de Arquibancada aqui pela nossa TV Cidade Verde. A preparação esquenta para o jogo de logo mais entre Brasil e Costa Rica. Os corações aqui já estão palpintando. Nádia Rodrigues já tem paciente, está tremendo, está com a bandeira do Brasil. Está minha bandeira. Olha aí, Nádia. Minha bandeira. Minha bandeira brasileira, olha aí. Nádia, não tenha medo da Costa Rica. Pare de tremer. Já acontece com esse bicho papão todo mundo. Tem Keylor Navas, o goleiro, que é um grande goleiro, goleiro do Real Madrid. Mas até os torcedores do Real Madrid andam meio suspeitando da capacidade do Nádia. O goleiro da Costa Rica é do Real Madrid. É, você tem uma ideia. A gente tinha um focado, tipo, Modric, Modric da Croácia, do Real Madrid também. Também, Real Madrid, é. A gente fez o gol assim contra a Chantinho. Agora aumentou mesmo. Ficou mais nervoso. Mas calma, Nádia. Calma, Nádia. Vamos para a rua. Vamos para as ruas. Vamos falar com os repórteres Herbert Henrique e Clebson Lustosa. Herbert, como é que está aí a movimentação e o astral da torcida para o jogo de logo mais? Olá, João Elson. Voltamos a falar ao vivo aqui da região sudeste de Teresina, bairro de Senhor Arco Verde, Rua Juiz Emiliano, Pais Landir. Todo mundo sintonizado aqui, ó. Na TV Cidade Verde. TV Cidade Verde é a boa imagem do Piauí no nosso papo de arquibancada. Olha, aqui tem a parte de baixo da rua, que a gente já mostrou. Toda decorada, asfalto pintadas, bandeirolas. E agora a gente vai mostrar essa outra região aqui da rua. Mas primeiramente não poderia deixar passar. Eu trouxe essa camisa aqui da Croácia, né? Porque um dos atletas que marcaram ontem contra a seleção da Argentina, eu posso dizer que é até carrasco, né? É o Modric. E aqui está a camisa da Croácia. Olha, mostra aqui. O garotinho está me ajudando. Camisa 10. Modric, esse ontem jogou bola, meu amigo. E fez a seleção da Croácia vencer e vencer bem com gosto de goleada. A seleção da Argentina, pelo placar de 3 a 0. E o sentimento é esse. Eles querem que a festa continue no embalo, exatamente, dessa vitória da seleção da Croácia. Por que, amigo, esse sentimento? Rapaz, a Argentina é a Argentina, né? Não pode ficar na Copa, não. Tinha que perder mesmo. E o homem jogou, foi bola. O café da manhã de você começou cedo aqui. O que café é esse? Rapaz, aqui não tem coisa melhor, não. Eu tentei comer um cuscuz, mas não desceu, não. Aí teve que vir a cervejinha mesmo, aí, ó. Está aí a torcida aqui do Bar do Chagas. Todo mundo se preparando. Aquela senhora já está preparando ali, ó, carvão na churrasqueira. E daqui a pouco tem churrasca aqui, nessa rua, que é uma das mais animadas de Teresina. O povo está chegando aos poucos. Está faltando aí 40 minutos para a partida. Vamos mostrar a parte de cima agora da rua, porque aqui, gente, tem um bandeirão. A galera aqui gastou uma grana, hein? Para fazer esse bandeirão, que cobre boa parte aqui de uma das quadras aqui da rua Juiz Emiliano, Pais Landim. Os televisores, a ideia é de que os televisores fiquem na porta de cada casa. E todo mundo acompanhando o jogo. E aí a festa vai até 10 da noite. Essa é a expectativa, assim como aconteceu na partida Brasil e Suíça. Foi festa grande. E olha que bandeira bonita. Mostra aí. É de Newton. As mesas já estão aqui no ponto. Daqui a pouco começa o fluar. A gente pode dizer assim. Não é isso, senhora? Chegaram que horas aqui? Vocês moram aqui na rua, né? Nós trabalhamos aqui até 11 horas da noite. Foram dormir e acordaram bem cedo. Bem cedo para aprontar, para esperar o povo assistir um jogo aqui. Qual o placado de ouro? 2x1. 2x1? Isso. Está muito otimista, não? Muito. E você? 3x1. 3x1. O rapaz se perder na coxa rica, depois vem, tem que sair logo. Ok, ok. Está aí, então. Essa é a rua aqui do Disseu Arco Verde 1. Juiz Emiliano Paislandi. Daqui a pouco o bicho vai pegar, hein? Daqui a pouco. É isso aí. Eu vou com vocês no Papo de Arquibancada. Muito bem, Herbert Henrique. Muito bem, Herbert. Vou agora falar com o Clebson Lustoso, que a turma lá na Manoel Domingos também está animada para o jogo. Está perto do jogo, hein, Clebson? Já está com todo mundo aquecido, alongado e preparado por aí, Clebson? Está na ponta do pé de Brasil. É tempo de deixar o coração falar mais alto. Eita, Joel, todo mundo preparado, todo mundo animado. E na expectativa aqui, é como eu falei, o pessoal aqui não brinca em serviço. O pessoal é animado. O Herbert falava que a rua dele aí tem um bandeirão. Aqui na minha rua, o pessoal está em clima de festa junina aqui. A gente observa vários balões de festa junina. A galera fez aqui uma espécie de ornamentação que lembra um pouco de banderolas. Já para entrar nesse clima também de Copa do Mundo, festa junina, tudo misturado. E aqui, não só as pessoas vão torcer pelo Brasil, como também os animais. Olha a Violeta aqui, olha como a Violeta é estilosa. A dona da Violeta preparou até um figurino, todos fecham para ela, até os animais só torcer pelo Brasil. Com certeza, aqui na rua é todo mundo, é bicho, gente, tudo, tudo é prazer. E as pessoas não poupam no figurino, vai até de chapéu de couro. Com certeza, é nordestino. Muito animado o pessoal aqui da rua Manuel Domingues, no centro de Teresina. Muito animado. A gente já observa ali lá no fundo, no segundo quarteirão, já tem uma galera colocando mesa para fora, cadeira para fora. Com certeza, daqui a pouco deve sair churrasco dali, porque futebol combina com churrasco, combina com alegria. E o pessoal aqui da Manuel Domingues é alegre, é divertido. E, vamos saber, você acredita que esse jogo vai sair quanto para o Brasil? 3x1 para o Brasil. 3x1? Muito bem, 3x1. E a senhora, o placar vai sair quanto? Eu dou 3x1 também. 3x1 também? Parece que está combinado aqui. Se tiver algum bolão, o dinheiro vai ser rachado. Você acredita que o placar vai sair quanto? 4x0. 4x0? 4x0. Esse aqui mandou bem, 4x0. 4x0. Joelson, a nossa equipe vai ficando por aqui na rua... Oi? O meu é 5x0. 5x0. Os pequenininhos que estão colocando o placar melhor ainda. 5x0. Posso colocar o meu placar também? Eu acredito que devam sair 2x1 para o Brasil. Nossa equipe vai ficando por aqui, nessa cobertura aqui na Manuel Domingues, nessa animação dessas famílias aqui. São 25 casas ornamentadas nessa rua aqui, que a galera está animada daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Brasil e Costa Rica, Joelson. E a gente vai ficando por aqui com essa animação. Está certa a animação, minha gente. Animação porque vai começar o jogo do Brasil. Nádia. Ai, meu Deus. Nossa, o palpite. Nádia, você está muito nervosa. Olha a minha mão como está gelada, é sério. É diverso, Nádia. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Você está enrolada na bandeira do Brasil. Nádia Rodrigo já está no ponto. Diga, me diga. Vamos torcer por essa seleção, hein? Vamos. Vamos nessa, Brasil. Vamos junto com essa torcida das ruas de Teresina. Torcer pela seleção brasileira. Vamos ganhar hoje. 2 a 0 é o meu palpite. Diga, me diga. Segura aqui. Palpite, palpite, palpite. 3 a 1. 3 a 1. 1 a 0, Brasil. 1 a 0. 2 a 0, Brasil. Gol de Neymar e Felipe Coutinho. Vale a torcida de todo brasileiro pela seleção. Vale vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Vamos torcer. É o papo de arquibancada. Daqui a pouco tem Arena Brasil, às 2 horas da tarde aqui pela TV. Falando do jogo da seleção brasileira, hein? Vamos para a torcida. Um grande abraço a todos. Soltar esse minuto, torcer vibra junto. Vem que o país grita gol. Deixa a emoção te contagiar.